Olá, seja muito bem-vindo à aula 3 do nosso curso do MainTop. Meu nome é William Batista e hoje vamos aprender a importar um arquivo no MainTop e configurar a janela de impressão. Agora vamos aprender a importar o arquivo. Um ponto importante aqui é que o MainTop vai aceitar o formato TIFF. Então, independentemente do programa que você utiliza para editar sua imagem, ela precisa ser exportada nessa extensão TIFF para que depois o programa MainTop aceite esta importação. E para isso temos três opções. A primeira delas é clicando em File e depois em Import Picture. A segunda opção é clicando neste ícone aqui, Import Picture. E a terceira opção é usando o atalho do teclado, Ctrl mais I. Agora vamos procurar a nossa imagem que já foi previamente salva no formato TIFF, como vocês veem aqui. E agora você pode clicar em Abrir. Após isso, vai aparecer esta janela aqui, que são as configurações de importação. E nessas configurações temos quatro opções diferentes. A primeira delas que você vai encontrar é o OFF. Nesta opção OFF, nada vai ser modificado. Então, sua imagem vai ser importada da maneira com que você fechou o seu programa de edição. A segunda opção, que é a Just Picture Size, vai ajustar a página ao tamanho da sua imagem. A terceira, Designate Width, ajusta a imagem à largura da página. Então, se por exemplo, você ajustou a largura da página para um metro, logo a imagem vai seguir este tamanho pela proporção. A próxima opção, Designate Height, vai ajustar a altura da página. Depois de escolhermos a opção desejada, podemos clicar em OK. Temos também esta opção aqui, Rotate, que vai rotacionar a sua imagem. No meu caso, eu não vai precisar. Agora, eu clico aqui em OK e está pronta a importação da minha imagem. Agora, vamos configurar as opções de impressão. Para isso, também temos três opções. A primeira delas é clicando em File e depois Print. A segunda é clicando neste ícone aqui, Print. E a terceira é com o atalho do teclado, Ctrl mais P. Aqui nessa janela, temos algumas opções de configuração. Aqui em Printer, nós vamos estabelecer a opção de Driver que o arquivo será impresso. Como padrão, você sempre vai encontrar essa mesmo. Caso você precise alterar, nós vamos fazer aqui clicando em Properties. Mas isso vamos falar na próxima aula. Agora você encontra a opção Page. Aqui você vai escolher qual página vai ser impressa. No meu caso, só tem uma página mesmo. Então, posso deixar selecionado All. No caso de ter mais páginas, eu posso ir aqui em From Page e escolher exatamente qual página eu quero fazer a impressão. Aqui em Copies, você vai ajustar a quantidade de cópias que será impressa. E aqui na parte de baixo, onde está escrito Width e High, estão as medidas do seu arquivo. Então, aqui também você pode conferir se está na medida correta. Em Mirror, aqui na parte de baixo, você vai poder escolher fazer o espelhamento da sua imagem. No caso de você fazer alguma impressão em adesivo transparente e precisar espelhar, você vai deixar selecionada essa opção. Aqui em Negra, ele vai fazer a inversão das cores. E aqui em Inverse, vai rotacionar a sua imagem em 180 graus. E a opção aqui, Back to Front, vai imprimir a sua imagem de trás para frente. Eu recomendo sempre deixar selecionado, para você conseguir visualizar a sua impressão com mais facilidade. Aqui como padrão RGB Gama, a gente deixa sempre 1.8. É mais ou menos o que nós deixamos por padrão. Então, essa é a configuração que nós devemos deixar aqui nessa primeira parte. E essa foi mais uma aula do nosso curso do Main Top. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.